Descobri E que a vida não é tão bonita Como é falada em versos e prosas A estes poetas que endeusam tudo Descrevem a vida como mar de rosas Que ela é formosa, isso eu não discuto Mas eu não me calo em dizer também Que ela é traiçoeira, pouco verdadeira Quem brinca com a filha termina no além Vejo a juventude, lube transviada Numa palhaçada de riscos e risos Consumindo drogas, destruindo toda a sua mocidade Desafio o tempo, não sente nos homens O preço da vida é a felice Foi isso que meu velho pai em vida me disse Felice É um beco sem saída Não jogue fora o tempo jovem Aproveite a vida Eu na juventude fui dos mais errados Deixando de lado a vossa experiência Lemava meu barco no mar da ilusão Dele agora então pago as consequências Não tenho dinheiro, não tenho saúde Minha juventude é coisa do passado Os jovens de agora não mudaram nada Seguem na estrada do caminho Não é com bebidas Não é com bebidas Mulheres e drogas Provas de coragem Que se vive a vida Noites mal dormidas Só trazem desgaste pro corpo e pra mente É com muito amor É com muito amor É com muito amor Que a gente brinde a cidade florida O preço da vida é a felice Foi isso que meu velho pai em vida me disse Felice É um beco sem saída Não jogue fora o tempo jovem Aproveite a vida Não jogue fora o tempo jovem Aproveite a vida Não jogue fora o tempo jovem Aproveite a vida